Olá pessoal, vamos hoje começar nossa aula de Face ID apresentando as principais ferramentas para que você faça o reparo do Face ID. Lembrando, a maioria das ferramentas demonstradas aqui nesta videoaula, são ligados ao reparo do Dot Projector, que é a falha mais comum apresentada nos Face IDs, devido até a grande corrente que os LEDs dos 30 mil pontos de alta potência drenam do circuito de energização, que são os circuitos que mais danificam efetivamente. Isso não quer dizer que em toda a falha de Face ID serão os LEDs do Dot Projector, ou o Drive do Dot Projector, ou o Flex Dot Projector. Muita coisa está envolvida nisso, e vamos também aprender a fazer outros reparos. Principalmente essa videoaula de hoje, está ligado às ferramentas usuais para o reparo do Dot Projector. Então vamos lá, nós temos aqui a Lubão, ótima ferramenta para reparo do Dot Projector. Nós temos aqui a ID Face, uma boa ferramenta também, a I2C. E nós temos a nossa ferramenta que adotaremos no nosso treinamento, que é a JC. A JC Pro 1000S, conectado com a placa de Face ID versão 2, onde eu posso ler os Dot, os Flex dos Dot Projectors, ou o próprio CI do Dot Projector, caso o meu Flex esteja rasgado. Então caso você tenha um Flex rasgado, é possível ler. Se você não tiver esse adaptador, você vai transplantar a plaquinha do Dot para um outro Flex para lê-lo. Caso você tenha essa placa, você já consegue ler aí a plaquinha do Dot Projector diretamente nesse conector. e a nossa V1S, que nós mais usaremos aí para os reparos dos nossos Face IDs. Então as nossas interfaces de dados coadjuvantes serão fabricadas pela JC Programmer. A V1S, você tem um slot para conectar a bateria, você pode conectar a bateria do iPhone 6 e usar ela de forma portátil. Como eu estou sem bateria no momento, vou conectar o Cab Lighting original na minha V1S. Então aqui eu estou com ambas máquinas energizadas e ligadas. No caso de você adquirir a V1S, é importante salientar que a telecélula já vende com a placa do Face ID. Em muitos lugares você tem que comprar a placa adicional do Face ID. Nós também vendemos a placa para reparo do Flex do auricular, do Fluid Illuminator. Mas é uma outra aula. Vamos lá então focar nos nossos reparos do Face ID. Ponto interessante, ponto legal, é que eu posso funcionar stand alone. Aqui eu posso também funcionar stand alone. Mas existe o programa que para você detectar o sensor de proximidade, o Fluid, os seriais desses equipamentos, no programa da JC. Então vou começar aqui a vocês mostrando o programa JC conectado na V1S. Então vamos lá demonstrar para vocês com o uso básico da V1S para fazer a leitura do Dot Projector, Fluid Illuminator, sensor de proximidade, entre outros. Estou com o iPhone X aqui conectado no meu computador, em outro cabo Lighting. Primeiro vamos usar aqui a V1S conectado. Eu vou desligar minha Pro 1000S aqui. Eu estou aqui então com a minha V1S, com a plaquinha do Fluid e um iPhone X conectado, ligado em outra porta USB do meu computador. Vamos fazer a transição aqui e abrir o programa da AJC. Ao abrir o programa da AJC, é importante que a gente verifique as versões de firmware da nossa V1S. Então aí, vou conectar minha V1S, vou conectar minha V1S e vou verificar aqui se ela precisa de atualização. No nosso caso, hoje, a última versão é a 3.9. 9. Caso a nossa box precisasse de atualização, já iniciaria o programa processo de update e você teria que aguardar, sem desconectar, sem desligar. Quando nós clicamos em conectar, ela vai aparecer aqui a informação de comunicação com o computador. E aqui eu já leio automaticamente. Desconectei meu aparelho, não tem nenhuma leitura do kit do Dot Projector. Como a gente sabe, do kit do Face ID. O Face ID é composto de várias partes do conjunto. Fluid Illuminator, sensor de proximidade, sensor ambiente, Dot Projector, câmara infravermelho e também a câmara frontal. Então aí, é um conjunto de componentes que a gente consegue fazer um teste aí com a V1S de forma bem legal. Vou conectar meu aparelho novamente e aqui eu consigo aí perceber que o meu iPhone X leu o número de série, leu o Dot Projector, câmara frontal, câmara infravermelho, sensor de proximidade e sensor ambiente. Claro que esse dispositivo aí está em perfeito estado de funcionamento. Foi para mostrar para vocês como que o processo é feito. Vou pegar mais um aparelho aqui e vou fazer a leitura do meu iPhone pessoal de uso. Aqui eu estou com o meu iPhone pessoal, desbloqueei ele aqui. Já detectou, já reconheceu todos os dados, câmara infravermelho, sensor de proximidade e ambiente light. Então eu consigo, em caso de falha do meu kit do Face ID, saber o que está falando. Por exemplo, se eu tenho uma falha do sensor ambiente e eu fiz a leitura e o serial está apagado, já me indica que eu tenho uma falha do meu sensor ambiente. Claro que existem partes do conjunto aí que você não pode trocar, mas você pode trocar o Flex Cable no caso de estar oxidado. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, uma falha do sensor de proximidade e ainda hoje, na atual situação, é possível trocar do iPhone X para baixo, do iPhone X para cima, não é possível trocar o Flex onde está o sensor de proximidade. O sensor de proximidade, o Fluid Illuminator e o sensor de luz ambiente estão presentes no Flex do auricular. No iPhone X é possível fazer a troca, inclusive já temos o vídeo disso aí. Vocês vão ver esse vídeo com a plaquinha que a gente consegue fazer através do jailbreak, gravar todos esses números de série aqui nesse Flex. Os iPhones mais novos ainda não é possível. Mas nada impede que os sensores podem estar bons. Por exemplo, se o Flex oxidou, como está próximo ao orifício do alto-falante, é bem comum entrar água aqui e essa água oxidar. Os sensores oxidar. Toda parte aqui frontal que está o sensor de Fluid Illuminator, ambiente light, proximidade. É muito comum você trocar o Flex. Então é possível totalmente, mesmo que você tenha uma falha no Face ID e não tenha os cereais, por exemplo, como esse exemplo aqui, você pode trocar o Flex Cable. Vamos fazer também vídeos mostrando aí como fazer a troca do Flex Cable dos sensores. Então esse é o ponto básico de teste. Agora a gente vai aí fazer os testes com a Box no Dot Projector para lermos aqui os números de série do Dot, temperatura, o serial do chip e o teste aí do Flex do Dot Projector. Então a primeira parte inicial de testes é básica. Agora vamos lá usar, vou desconectar a V1S. Vou aí conectar agora aqui a Pro1000S com o nosso... Nossa placa do Face ID. Ela usa um cabo Lighting. Um cabo Lighting, não, desculpa, um cabo Micro-C. Conectei aqui, vou conectar na porta USB. Vou usar a conexão por computador. Ela também me permite essa conexão para os reparos do Face ID. Vamos lá então. Liguei a Box. Então agora estamos com a Pro1000S que é um slot do Face ID versão 2. Esse slot diferente da V1S, aqui eu consigo ler aí o próprio Flex, o próprio circuito do Dot, a plaquinha do Dot Projector quando o Flex estiver rasgado. Então eu consigo aí ler e com muita facilidade gravar num outro Flex para fazer aí o reparo do Dot Projector. Bem, da mesma forma eu vou conectar aqui, vou clicar agora em Pro1000S. Quando eu cliquei em Pro1000S, eu estou conectado na minha box. Se ela precisar de atualização, o processo também fará automaticamente. Eu estou conectado aqui na minha box. Vou clicar em Conectar aqui agora. Quando eu cliquei em Conectar, percebam que abriu a mesma tela que estávamos usando a V1S. Então eu posso aqui ler meu iPhone. Eu posso aqui ler meu iPhone. Vamos conectar aqui o iPhone. Desconectei o cabo Lightning da porta USB, exatamente o que estava no iPhone. Ok. iPhone conectado. E já apareceu aí todos os conjuntos de cereais para você verificar aí o kit do desbloqueio do Face ID. Dot Projector, câmera frontal, câmera infravermelho, sensor de proximidade, sensor de luminosidade e sensor ambiente. Lembrando, a câmera frontal, ela não participa do desbloqueio, mas ela com defeito pode interferir. Então a parte do conjunto é como um todo. Lembrando que nos IOS novos também, quando a maioria das falhas estão ligadas ao nosso Dot Projector, nas versões de IOS antigo a gente tinha lá a falha clássica do Dot, quando pedia para mover para um lado, mover para o outro, mover para cima, mover para baixo. Agora, nas versões de IOS nova, a falha quando está caracterizado, provavelmente falha do Dot, já indica falha na câmera TrueDef. Então, cada vez aí a gente tem que se atualizar. Vamos seguindo aí na nossa videoaula. Essa é a parte básica dos programas. Então, voltando aqui ao nosso objetivo. Vocês devem adquirir o Flex versão 2 e existe também agora uma versão 3 que lê o CI da plaquinha. Quando a plaquinha do Dot estiver quebrada, você consegue tirar o CI. Na versão 3 você lê o CI. Essa aqui lê a placa do Dot, lê os Flex do Dot. Eu tenho aí a V1S também que faz o repapo. Recomendo vocês, então, adquirirem a V1S com a placa do Dot Projector e a JC Pro 1000S com a placa versão 2 ou a versão 3 de reparo de Face ID. Vamos lá para as outras ferramentas. Outra parte fundamental para o reparo dos Face IDs são os kits de alinhamento. E você deve ter ambos. O iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro e Pro Max, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. De diversos fabricantes. Então eu tenho aqui alguns deles, da Kian Lee, da I2C e da Maant. Esses kits de alinhamento são fundamentais, mas às vezes nem sempre eles vão resolver o problema. O alinhamento aí no olho também é muito importante, mas não pode deixar de adquirir os kits de alinhamento. Esses kits são fundamentais para a gente fazer aí o teste nos processos de reparo, alinhamento do Face ID. Ligado aos kits também, nós temos agora as bases de solda para trabalhar com o Face ID. Então temos algumas aqui recomendadas. A gente vai precisar aí de ferramentas de suporte para segurar a plaquinha do Face ID, segurar o Face ID na hora de desmontagem. Então nós temos várias aí, a gente recomenda várias, a gente usa muito essa aqui da Kian Lee. Então a gente também tem que adquirir essas ferramentas aí básicas para você fazer o reparo do seu Face ID. Outro ponto fundamental também no Face ID é a cola depois, depois de alinhado, a cola para segurar aí o flex na posição exata. E você aí não perder aí o desmontado, o desbloqueio, vai montar o flex, movimenta. O flex do Dot Projeto sai da posição e você não terá o desbloqueio. Outro ponto fundamental também são os flex da AJC para que você regrave o driver do Fluid Illuminator e o serial do enlace seguro do Face ID. Esses flex têm um custo. O custo aí não é tão barato e o reparo do Face ID também não deve ser tão barato. E esses flex são exclusivos para cada gravadora que você está usando. Então, por exemplo, se eu vou usar o flex da AJC, o flex é compatível com a gravadora AJC. Uma grande vantagem é que esses flex podem ser gravados aí várias vezes. Quando você grava uma vez, não queima aí a EEPROM no caso assim. Então você pode aí testar, gravar e fazer vários testes aí para que você tenha sucesso no reparo do seu Face ID. Então cada flex pertence a cada interface e não são compatíveis. E agora vamos aí fazer o teste básico do nosso Face ID agora usando a Box, verificando aí o circuito do Face ID básico, onde eu tenho lá câmara infravermelho, câmara frontal e Dot Projector. Vamos partir aí para o uso da Box, testando agora efetivamente, começando aí a análise e reparo do nosso Face ID. Bem, já estamos preparando aqui, vamos lá. Vamos conectar na nossa V1S. Vamos aí iniciar o processo básico de aprendizado da interface de dados. Ou seja, vou mostrar aqui um ponto básico, como fazer um teste básico quando você tem uma suspeita de falha no seu Dot Projector, que é o projetor de pontos que aqui está. Então, vamos para um teste básico do Dot Projector. Quando o Dot Projector está em perfeito estado de funcionamento, ele deve apresentar um teste exatamente similar a esse aqui. Estamos aí com um Dot Projector, um kit de câmara infravermelho, câmara frontal e Dot Projector do iPhone X. Conectei no slot do iPhone X, cliquei aqui em testar, agora vou clicar aqui em teste. Observe então o teste, como foi feito o teste. Vamos verificar, dá para vocês lerem aí. Então aí, ó. O que nós temos? Módulo, iPhone X, ICC normal, que é o C aí, é o Drive, NTC normal, que é o sensor de temperatura, e os quatro LEDs de alta potência deram aí normal, 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 normal. Esse Dot Projector encontra em perfeito estado de funcionamento. Então aí, esse Dot Projector está em perfeito estado de funcionamento. Claro que eu vou conectar agora no computador, para que você possa ver de forma melhor. Essa câmara aí não deu a qualidade da imagem que a gente queria. Então estou com a minha box conectada no computador, vou aí abrir ela, vou clicar em conectar, e a gente vai ver aí agora no computador. Vou clicar em detectar. E aí ele vai perceber agora de forma bem mais clara. Então temos aí de forma bem mais clara. Modelo do Dot Projector, iPhone X. Chip, normal. Barramento 2C, normal. Sensor de temperatura, normal. Então aqui todos os LEDs, os LEDs de alta potência, o A, B, o S e o D, normais. Normal, normal, normal. Se eles estivessem anormais com o problema, estaria aí, ó, abnormal. Então aí, esse Dot Projector está em perfeito funcionamento. Então, não tem necessidade nenhuma aqui de fazer nenhum tipo de reparo nesse Dot Projector. Vamos aí agora ver quando o Dot Projector está com defeito e como gravar aí o chip do Dot Projector. Então, vamos agora ao teste do Dot Projector quando apresenta falha chip fuse e os LEDs não acendem. Estamos aqui com um iPhone, um flex do Face ID do Dot Projector do iPhone X e do iPhone XS Max. Vamos aí testar com a nossa V1S. Estou aqui com a V1S conectada. Vou conectar aqui o flex do Dot Projector no slot correspondente ao iPhone X. Vou clicar em detectar. Vamos aí observar, então, as mensagens quando o chip está fuse ou damage, danificado. Aqui nós temos um chip damage. Então, eu tenho aqui, ó, barramento I2C abnormal. Então, eu tenho uma falha aqui no barramento I2C. Então, é possível reparar. Então, eu tenho aqui falha no barramento I2C. Consequentemente, os meus LEDs também não funcionarão. Então, essa falha é totalmente possível de reparar. E vamos ver no vídeo a seguir. Agora, vamos conectar um flex do Dot Projector do iPhone XS. Conectado. Detectar. Vamos ver o erro que vai apresentar. Ó, diferente. Chip fuse, que também é possível reparar. Trocando o flex. iPhone XS Max, barramento I2C. Desse aqui apresenta normal. Fensor de temperatura negativo, termal coeficiente 31. E os LEDs lá, abnormais. Esse flex, também é possível fazer o reparo deste Dot Projector. Nós percebemos que existem erros que apresentam aí no nosso dispositivo. Nós temos vários tipos de erros que vão apresentar na V1S. A grande maioria dos erros, a gente vai ter a noção de reparar todos. Essa tabela está no seu material. Então, você vai ter aí acesso a essa tabela no seu material. E você vai ter traduzido os erros que acontecem quando você lê no Dot Projector no V1S. Ou na Pro1000S. Então, aqui eu tenho, por exemplo, normal. Quando dá tudo normal e todos os testes ficam normais, seu Dot Projector está bom. Como nós vimos no primeiro vídeo lá. Não precisa de reparo. Então, eu tenho vários erros que pode apresentar. Por exemplo, teste de resultado fuse. Indica que seu Dot não está funcionando, mas pode ser reparado. Short Circuito ou Curto Circuito. Indica que seu Dot não funciona e também pode ser reparado. Então, eu tenho erro de luminescência, por exemplo. Tab normal. Indica que tem o defeito e pode ser reparado. Então, eu tenho lá NTC desconectado, que também pode ser reparado. Então, eu tenho lá o I2C desconectado, igual indicou no nosso primeiro teste lá. E também pode ser reparado. Essa tabelinha é muito legal que indica aí os erros que a gente tem e quais os erros podem ser reparados. Vamos lá então para o nosso próximo detalhe. Bem, outro ponto relevante também, além de fazer o reparo do Dot Projector, do Face ID, é saber evitar o erro, quando existe erro lá, para não causar o erro, por exemplo, trocando uma tela, num aparelho e danificar o Face ID. Ponto fundamental para você verificar, evitar qualquer erro no Face ID, é após desconectar a bateria, efetuar a descarga na placa, no power da placa, do sua board. Então, desconecte as baterias, no caso aqui é o iPhone 11 Pro Max, vou desconectar as duas alimentações em cima e embaixo, vou pressionar power aqui, pelo menos por 20 segundos, até que desse ponto em diante, eu vou desconectar os flex. Então, nunca desconecte os flex do Face ID, nada fora aí, primeiro desconectar a bateria e descarregar a placa, pelo menos 20 segundos. Assim você vai evitar aí danos no seu Face ID. Outro ponto fundamental também é quando vai trocar a tela, as pessoas não esqueçam que no seu display, essa armação aqui, o Face ID se conecta nessa armação. Então é importante você montar aqui totalmente correto, porque se você trocar o display, e o display for genérico, por exemplo, e essa frame que prende o Dot Projector, não tiver as medidas originais, ele vai ficar desalinhado e não vai desbloquear depois que você fizer o reparo do Face ID. Ok? Vamos então para os nossos próximos vídeos. Então pessoal, continuando aqui, estamos com alguns dos flex do Face ID dos iPhones séries. Então nós temos aqui, séries iPhone X, iPhone XS e XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 12 séries. Para vocês conhecerem aí, cada um com suas devidas características, vocês vão encontrar no material aí, os detalhes de cada um desses flex cables do Face ID. Tá bom? Valeu!